salve salve viajante do fantástico mundo da química perdiga na área é muito bom aprender não fala sério hoje vai começar a sua mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente a imagem que você vê aí a imagem desses drinks é porque isso acontece muito nas festas onde por exemplo o cara faz um drink bem concentrado bem forte outro faz um um drink bem fraco o que faz um drink forte meu irmão tá muito forte quem fez o drink fraco diz caramba tá muito fraco que a gente faz mistura 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 e eles misturam e obtém um drink com a concentração intermediária se você entendeu isso você já entendeu a mistura de soluções de mesmo soluto mesmo solvente então vamos lá a gente vai ter a teoria depois vou fazer uma caixãozinha para você ver como é e você basta seu material vai baixando seu material é só você ir na descrição dessa aula baixa tua ficha uma ficha que tem teoria e tem exercícios na aula passada a gente do diluição não então se você não aprendeu ainda diluição volta para a aula passada que também é super importante esse assunto e hoje a gente vai para misturar soluções mesmo soluto mesmo solvente portanto baixa o material e vai me dizendo qual canal que faz isso por você em uma aula fantástica dessa e ainda mais uma aula com material em só um tempo química completa que você vai fazendo vai curtindo vai mandando para teus amigos e vamos embora o química completa vamos embora meus queridos e minhas queridas misturas e soluções mesmo soluto mesmo solvente vamos lá imagine você que você tem aqui ó uma solução que eu vou chamar de solução a e aqui uma solução que eu vou chamar de solução b eu vou representar aqui ó partículas do soluto começam as três bolinhas e aqui na solução b 1 2 3 4 5 6 7 bolinhas portanto eu posso dizer que a solução a está mais concentrada do que a solução b como é que eu posso achar a concentração da solução a eu vou fazer assim ó concentração da solução a vai ser igual o que vai ser igual a massa do soluto em a sobre o volume da solução a ok concentração da solução b que é mais concentrada concentração da solução b vai ser igual o que a massa do soluto em b sobre o volume da solução b ok tudo certo errado mas imagina que o cara da solução a está muito fraca e o cara da solução b experimenta e também está muito forte que a gente vai fazer mistura 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 as duas e ele resolve misturar todas as duas aqui ó obtendo uma solução que a gente vai chamar de solução final então veja só essa solução final vai ter uma certa concentração que eu vou chamar de concentração final que vai ser igual o que a massa do soluto final sobre o volume da solução final algumas observação observação vai ser o seguinte temos que esse volume final vai ser a soma dos dois volumes é ou não é ou seja o volume final vai ser o volume da solução a somado ao volume da solução b ok agora vamos lá comigo se aqui eu tenho três bolotinhas do soluto e aqui eu tenho sete bolotinhas do soluto quantas bolotinhas do soluto eu vou ter um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ou seja eu posso dizer que a massa do soluto final vai ser igual a massa do soluto da solução a mais a massa do soluto da solução b ok tudo certo nada errado agora eu te pergunto o seguinte quem é a massa do soluto eu posso expressar essas por exemplo essa equação zinho aqui ó em função da massa do soluto eu posso dizer o seguinte que a massa do soluto em a é igual o que concentração da solução a vezes o volume da solução a eu posso dizer o que que a massa do soluto em b é igual o que concentração da solução b multiplicado pelo volume da solução b e eu também posso dizer que a massa do soluto final é igual o que concentração final vezes o volume final ou seja o que que eu vou fazer agora eu vou se substituir essas massas nesta equação aqui ó e aí a gente vai ficar com o seguinte vamos lá a massa do soluto final a massa do soluto final que é igual que concentração final vezes o volume final vai ser igual que a massa do soluto em a que é o que c a vezes v a mais o que a massa do soluto em b que é o que c b vezes vb é essa forma você também pode organizar sim ó concentração final vai ser igual que c a vezes v a mais c b vezes vb sobre o que sobre o volume final você percebe que fica muito parecido com a média ponderada não é exatamente para você achar a concentração final de uma solução que foi obtida pela mistura de soluções de mesmo soluto você vai tirar meio que uma média ponderada exatamente onde os pesos são os volumes aqui ó os pesos dessa média ponderada as pessoas já não sei bem matemática ainda vem conversar sobre média ponderada calma 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 você vai entender outra coisa a gente pode também fazer esse raciocínio com relação à concentração maior por litro aqui eu fiz com relação à concentração comum não é por exemplo gramas por litro você pode fazer com relação à concentração maior por litro e ficaria o que molaridade final vezes o volume final é igual molaridade da solução a vezes o volume da solução a mais o que molaridade da solução b volume da solução b pode ser por exemplo porcentagem e volume por exemplo porcentagem e volume final multiplicado pelo volume final vai ser igual porcentagem e volume da solução a vezes o volume da solução a mais porcentagem e volume do soluto da solução b multiplicado pelo volume da solução b você percebe então você pode trabalhar em diferentes unidades e você pergunta professor e se eu tiver três soluções bebê se você tiver três soluções tu vai fazer o que cfvf é igual que cava mais cbvv mais o que ccvc não é ou seja mais n soluções que você tiver muito fascina não contigo perdiga vai lá vai dando aquela curtida vai dando aquela conta se você não é inscrito ainda se inscreve no canal e agora a gente vai fazer uma questãozinha da nossa ficha a gente vai fazer aqui ó a aplicação imediata na página 2 baixa tua ficha aí e faz comigo a gente vai fazer a página 2 e ainda vou deixar para exercício exercício para você exercitar agora vai exercício agora vai exercícios 1 e 3 tudo certo então vamos embora a questão desse o seguinte qual é a maioridade de uma solução de ácido sulfúrico obtida pela mistura de 30 ml do ácido a 60% em massa e densidade de 1,47 gramas por ml com 20 ml do mesmo ácido 5 molar tá feito né bebê vem com o tipo perdiga tu vai anotar assim ó vai pegar aqui ó a solução a ácido sulfúrico h2SO4 a solução que vou chamar de a ok essa solução a tem um volume volume da solução a igual a 30 ml ela tem aí ó uma porcentagem massa do soluto igual a 60 por cento e ela tem uma densidade igual a 1,47 gramas por ml você fez uma mistura com a solução também do aço fúrico portanto mistura de solução de mesmo soluto não é não que eu vou chamar de solução b e aí você tem um volume da solução b igual o que igual a 20 ml tudo certo não é errado cuja concentração da solução que eu vou chamar aqui ó molaridade da solução b igual a 5 molar ou seja 5 mol por litro tudo certo tudo certo nada errado quando você misturar essas duas soluções você vai ter o que uma solução que você vai chamar de solução de ácido sulfúrico h2SO4 final aí eu pergunto qual o volume final o volume final vai ser igual ao volume da solução a mais volume da solução b ou seja vai ser um total de 30 mais 20 que vai dar um total de 50 ml ok e ele pede isso aqui ó a concentração final qual a concentração final aí você eu vou continuar perdida concentração final multiplicado pelo volume final vai ser igual ao que a concentração da solução a concentração da solução a ou seja molaridade da solução a multiplicado pelo volume da solução a ok mas molaridade da solução b ou molaridade da solução b volume da solução b vamos agora anotar aqui com pontinhos o que a gente tem e o que a gente quer veja só o cara quer o que o cara quer a concentração final ó esse vermelhinho o que ele deu pra gente ele deu pra gente por exemplo ó com o volume da solução a deu concentração da solução b e volume da solução b não é não o volume final a gente obteve pela soma dos dois valores que é o 50 ml para que a gente acha essa incógnita a concentração final a gente precisa de saber também a concentração da solução a em mol por litro porque percebe que ele deu aqui em uma outra unidade então a única coisa que é que antes de você fazer essa questão única maldade zinha da questão é que você vai ter que fazer uma transformação entre unidades mas aí o tio perdiga já ajudou você em aulas passadas procura aí volta na playlist você vai procurar a aula de concentração de transformação entre as unidades não é não e aí a gente aplica o que a gente vai aplicar ó cuidado né menina moleca dá dez vezes mais preocupação porque porque você vai ter que trabalhar na mesma unidade então você tem que levar de porcentagem e densidade para uma concentração mol por litro que aí você coloca aqui faz a tua questãozinha tranquilão vem com o tio perdiga então vamos lá molaridade que é o que você quer achar né para colocar aqui multiplicado pela massa molar do ácido sulfúrico meu querido a gente já fez pra caramba né o ácido sulfúrico da 98 não é churinho 98 gramas por mol se você não sabe achar só é você pensar assim ó o hidrogênio ele é um enxofre 32 oxigênio 16 você soma dois hidrogênios com enxofre com quatro oxigênios somando tudo da 98 então a massa molar o vezes 98 vai ser igual a densidade 1,47 vezes 10 multiplicado pela porcentagem massa que foi igual a 60 por cento ok não vou colocar essa unidade que não para não atrapalhar então a concentração molar vai ser igual olha só 1,47 vezes 10 vezes 60 é a mesma coisa que o que é a é a mesma coisa que 147 vezes 1 vezes 6 é ou não é e 98 desce aqui ó uou beleza então você fica como quando eu divido 147 por 98 isso aqui vai dar um total de 1,5 então concentração molar vai ser igual a 1,5 que multiplica 6 147 logo essa concentração molar vai ser igual a 9 9 mol por litro ok ou seja meu querido e minha querida é exatamente esse 9 mol por litro que vai entrar aqui em ma e tá feita a questão agora a gente joga aqui ó tudinho aqui ó vamos lá concentração final multiplicado pelo volume final que foi igual a 50 vai ser igual a concentração a solução da solução a e foi igual a que 9 multiplicado pelo volume da solução a 30 mais concentração da solução b 5 multiplicado pelo volume da solução b que é o que 20 e atenção eu posso usar tudo em ml porque ml vai cortar com ml ml não vai ter nenhum problema tudo certo então vamos lá quando eu faço aqui ó 30 vezes 9 3 vezes 9 27 dá um total de 270 quando a gente faz aqui 5 vezes 20 dá um total de que dá um total de 100 então concentração final vezes 50 vai ser igual 270 mais 100 dá o que 370 é nós vamos lá para assim vamos embora concentração final vai ser igual ao cortou aqui cortou aqui 37 olha só 37 dividido por 5 37 dividido por 5 como é que eu vou fazer que eu posso fazer de várias formas eu posso aqui por exemplo multiplicar por 2 e multiplicar por 2 não é não você usa agora a tua matemática concentração final vai ser igual 37 por 2 dá um total de que 74 sobre 10 né 2 vezes 5 10 74 sobre 10 dá uma concentração final igual a 7 vírgula 4 mol por litro tudo certo nada errado então você fez aí ó praticamente uma média ponderada a única dificuldade dessa questão aqui pra nós tchauzinho é que ele não deu nada tão fácil você tem que fazer uma transformação entre unidades transformação entre unidades se você não sabe fazer essa transformação que a gente fez aqui tá certo transformação entre unidades você volta lá na aula dessa playlist de transformações entre unidades tudo certo espero que você tenha aprendido entendido mistura soluções de mesmo soluto e mesmo não esqueça ou você não esqueça e o artigo o ô 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